Música Alô amigos, quem fala aqui é o rádio Nós estamos em mais um gameplay Nosso que é o canal, mas eu quero tira, joga tira, mas eu quero combate Número fucking 9 Yeah Mano, a gente matou, mano, aquele último boss O Pyro, ele foi fora Pra caralho, eu gostei de fritar ele, mano E eu quero fritar mais um, mano Vamos aí, vamos aí, vamos aí, a gente tá com o tempo mesmo A gente tá com o tempo, a gente tá com o tempo, porque a gente pode começar, né Deixa eu ver Mano, o do fogo Não era o que eu percebi Esse aqui é do Dynatron Eletricidade Mano Esse elétrico Eu acho que a água vai funcionar no elétrico, cara Eu acho que a gente pode tentar agora Vamos nessa porra, mano Explicação Mighty number 3, Dynatron Was spotted at this facility We suspect she may attempt to siphon its power Dynatron, a incrível number 3, foi avistada nessa instalação Temos indícios de que ela deseja drenar a energia Vai drenar porra nenhuma Porque o Mighty number 9 está chegando Boa Opa Sacra What happened to the lights? I'm scared Mommy Mommy Relax, Dr. Sanda It's a temporary blackout Caused by the erratic power supply It may also trigger irregularities In other robots on site Proceed with due caution back Caramba Pagou a luz aqui Como um terror, mano Eu tenho essa vela na cabeça agora Agora, ó Agora Ah, dá pra segurar, mano Deixa eu ver isso aqui Ah, isso aqui não dá pra segurar mais Gostei do outro Deixa eu ver Cadê? Vira, vira do fogo Porra, tá carregando Chama 3 Caralho, mano Vou já no massa Põe o que acontece Nossa, mano Que foda Que foda Caralho Ele tem explosãozinha E a explosãozona Valeu Ah Filho da puta Cadê o outro? Vem cá, babaca Eu não vou deixar você pra trás, babaca Eu não vou te deixar pra trás A gente vai voltar Que vai arregaçar Yeah Vem, caralho Filho da puta, mano Me acertou Yeah Uou Agora sim, sobre a escada Ih, já me pegou Caralho, quer fazer mais combo Caralho, vai Caralho, vai Filho da puta O que é isso aqui? Ah, mas ele tá subindo aqui Não dá Posso descer? Posso atravessar? Não, vou descer Vai, caralho Mano, acho que tem uns buracos aqui, mano Vamos lá, usina de energia Vambora Bate o number 9, porra Mano, é bom que ele voa Uou 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 Vavaca Eu adorei essa nota de lixo, mano Essa nota de lixo é legal Vai, 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 vai Vou subir aqui Caralho, mano Uou Ai, caralho, pegou na minha bunda Filho da puta Uou Aqui é uma vida, caralho Pra voltar, hein, mano Ah, que idiota Que idiota Droga Que buraco idiota Eu não sei jogar jogo de prata forma Idiota, né Vai do começo de novo? Não, disse que não Não, daqui Legal, tá valendo Vamos aí Uou Uou Puta Uou Vou sugar você todo, seu merda Caralho, mano Sai daqui Ai, lixo Filho da puta Ui, caramba Aqui, sa fora, vaca Daqui, sa porra Uou, vora Ah, mas caralho, que até me pega Aqui, porra Caralho Fora, babaca E agora, por que eu tenho que subir aqui? Olha que porra Uma vida Yeah Eu queria destruir todo mundo, mas Olha que porra Mano, eu quero pegar aquele cara Eu queria muito pegar aquele cara Como é que eu saio daqui? Eu tenho que ir pra lá Caralho E agora, mano? Utilizar um poder Caralho, utilizar um poder, mano Ai, caralho Não Burro Caralho Por que? Caralho Vai, vai Vai voltar Vou pegar Caralho, moleque Olha que tem um bagulho aqui, mano Olha, mano Se eu tivesse visto isso antes Eu não tinha me fudido tanto Que porra Aqui Filho da puta Tem nada aqui? Hahaha Vai parar com o seu canhão Filho da puta Vai pra cá Vai pra cá Vai pra cá Aqui Vai pra cá Sai, lixo Você é literalmente Vou chamar de lixo É um lixo, caralho Oito vidros só Caralho Oi Oi, caralho Quem tá pegando? Zonda, se acolhe de você O que você? Eu vejo Ele está ligado dentro Bec, destrói todos os robôs na área Você vai ter energia para deslocar a porta Caralho Porra, mano Mas que merda Filho da puta Filho da puta Aqui, ó Fogo neles Caralho, mano Que foda Quase me fudi todo Vou pegar um negocinho aqui Para dar uma Atarifada no sangue aqui Mas não vou morrer da porra não, mano Hehehe Opa Que porra foi essa? Não sei Vamos embora Meu Deus Vamos embora O que é seus lixo? Ué, não posso matar isso? Não posso matar isso? Isso me mata Oi Mas que porra é essa, cara? Oi O que vocês querem comigo? Oi, gente Se eu não estiver em paz ou não vou? Vou embora aqui Sai, filha da puta Sai daqui Porque eu estou me seguindo Sai, filha da puta Sai Sai, sai Mas que merda era essa, cara? Eu não entendi Eu pensei que ele ia me matar Yeah Oh, oh, oh Yeah Oh, macaco O que é isso? Tem alguma coisa aqui embaixo? Não, não sei Não sei se tem alguma coisa aqui embaixo Mas Vamos descer Hehehe Venci da puta Yeah Os três Vem, babaca Ih, caralho Caralho Que merda, mano O que? Não posso morrer Se eu cair aqui é morte Eita porra O que é isso? Bate na cabeça alguma coisa aqui Vai fora, macaco Nossa, o cara morreu Caralho Morreu na turbina Aquele idiota Mano, a gente está chegando Bem no fundo do poço aqui Sai pra aqui, macaco Sai, macaco E agora? Eu posso? Mano, o que é isso? Tem alguma coisa ali, né? Pra cá Ah, porra Oh, oh, oh Yeah Mano, tinha coisa Oh, porra Ai, caralho Uou, mano Vou acabar morrendo Oh, oh, oh Ai, filho da puta Eita, caralho Eita, caralho Vem, atirei Ai, filho da puta Eu pensei que ia pegar ali Você não vai acertar eu aqui, né? Yeah Vem aqui, isso aqui é uma vida é sangue Isso aqui é vida, mano É vida, mano Tem muita vida aqui O que aconteceu? Use impacto enquanto abaixado Ah, entendi Eu vou abaixar E dar o dash Jesus Cristo Ah, droga Porra, mano Mas é milimétrico o negócio Puta que pariu Otário Mano do céu Porra, acho que vai, né? Caralho, mano Por quê? Eu tô abaixado Que porra é essa? Aqui, ó Vagabundo Caralho Caralho Eu de novo Enconçou da cabecinha Ui, caralho Eu quase me fodi E agora? Ha, ha, ha Otário Vai fora, mano Vai fora, seu protomei Vagabundo Puta 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 Mano, a gente não acha um lugar secreto nessa fase Será que toda fase é um lugar secreto? Se tiver, com certeza, eu não acho que eu sou idiota Vagabundo Caralho Dá sete vidas só, mano Puta que pariu Ah, é subchefe E qual que aconteceu? Ah, é subchefe Toda essa energia deliciosa Quem pode resistir? Caralho, mano Esse menino é uma psicopata Vai ser foda Vai ser foda Sente só Caralho, mano Mano, sabe o que tá foda nesse jogo? Eu não tô entendendo símbolos, cara Sei lá, no Megamente o E-Tank, né? Um ex-gigante Eu não tô conseguindo reconhecer os itens, entendeu? Nossa, senhora Eu paguei o sangue todo O que é isso? Sim Sim! O poder! Tanto delícia! O poder! Isso é intoxicante! Eu me sinto cansado! Dinah? Então é você! Você veio por meu poder! Você quer que eu pegue? Bem, nós vamos ver sobre isso! O que é o eletro humano? Que vida psicótica, velho? Mano, vem! Eu vou te jogar água! Ai, carai! Que isso? Bom, não é isso! Ai! Não é isso também! Ih, mano! Não é nem outros poderes! Puta que pariu! Que porra é essa? Ai, caralho! Eu tô subindo no raio! Entendi! Meu poder! Caralho, mano! Filha da puta, mano! Eu tô subindo no raio! Ai, meu Deus! Caralho, mano! Ela é muito louca! Minha dor! Minha dor! E a gente vai, pequeno poço, mosquito! Time to meet the big bug-sepper no céu! Não sei como esquivar disso, não sei como esquivar disso, não sei como esquivar disso Caralho, mano Eu vou encher o sangue, eu acho que eu vou passar ela Caralho Minha ponte, o que é isso? Minha força Não há escapamento Minha ponte Ha, passei, filho da puta Quase morri, mano, caralho, mas mano Essa foi mais fácil, mano A tela é fácil, isso é fácil Eu acho que pra iniciar é bom iniciar com essa, com a elétrica Achei mais fácil até agora Não tem muita complicação Puta que pariu Boa pessoal Nós somos foda Agora eu sou um unicórnio Dinatron reflexion Sou bonito, sou um unicórniozinho bonito Oh, blast Eu não vejo nenhum padrão O que no nome do Tyson está atrás disso? Target normalização confirmado Transferindo data agora, Professor White Só um minuto Sanda Uh, has Colbin funcionado normalmente This entire time? Bem, ela foi feita For a firmware update When everything went all screwy It seems like any bots That were powered off At the moment This all started Are fine Hmm Shut down, you say Wait No, it couldn't be Or could it be? Hmm You got a theory, Will? Does it also explain why Beck wasn't affected? You rang, Dr. Sanda? Where am I off to next? Oh, Beck Yes, just a moment Let's continue this later, Will And no, trailing off into a Hmm, next time Well, pessoal Nosso gameplay está extensa demais Se você viu até agora porque você gostou Então gostei Comenta e se inscreva no canal Se não é inscrito Nós estamos madrugatina Jogatina Nós estamos madrugatina Nós estamos madrugatina Nós estamos madrugatina E o nome do Mike é number nine Não é nine Não é number Não é Mike É só É Beck Beck and Cow Mano, antes era rock and roll Agora é Beck and Cow Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi Mas tudo bem Bom dia Boa tarde E boa noite Initializing Power Down Sequence Until next time